E aí Foi foi tira ali tira ali Vai fechando Vai fechando eu falei Usa a mão moleiro, usa a mão Vai lá tira ali, tira ali Ô moleiro, sai essa bola? Tira essa bola cara Tira do cara, tira do cara, tira do cara Ô moleiro, muda essas mãos pô Tá com o braço engessado? Vai sair daí cara Usa as mãos Tira essa bola aí, eu tô defendendo todas Tira, tira Tira, tira Ei moleiro, qual é o problema pô? Segura Pô, nós vamos jogar sozinho hein Tira, 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 tira Eu, 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 tranquilo, tranquilo Ei moleiro, o que que é isso? Impasse a bola É impasse Calma, calma Eu, eu, eu Ô moleiro, era a tua, era a tua O que? Vamos na sola, que é isso? Foi, foi, tira, 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 tira Ei moleiro, ei moleiro, era a tua? Rapaz, golpe de vista vai sair né? Golpe de vista, que que é isso? Vai, 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 tira, tira Ei moleiro, não vai nenhuma pô Ah, vocês tem que tirar aí pô Vamos tirar pô Ah, parece que ia pra fora, parece que ia pra fora Foi, 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 vai lá Ei moleiro, tá pregado no chão? Tá pregado no chão, era só pular moleiro Ah, isso aqui é por cima cara, aí é por cima Isso aqui é por cima moleiro, por cima Isso aqui é por cima cara, por cima Tira, tira Vamos lá Vamos, vamos, vamos moleiro, vamos precisar tudo isso, vamos, vamos Amarra o jogo, vamos, amarra o jogo, vem, vem Não precisava moleiro, calma fácil essa moleiro, não precisava Tomou Só cerca, só cerca Vai que é tua moleiro, vai que é tua moleiro Que que é isso moleiro, pra que é isso? Pera, só encaixando Ei, ei, vamos lá hein Tô cansado de defender todas hein Vamos, vamos Vamos, vamos Oi moleiro, deixa teu tempo cara Aqui, joga tua bola aí Ei, ei moleiro, cadê o tempo de bola? Passou, se tivesse alguém ali, ela que eu pô Vai lá, vai lá Que é isso? A área é minha, sai cá, área é minha Ei moleiro, tá caçando por boleta? Que que é isso? Vamos jogar, vamos jogar Tá certo a bola Vai lá, marca lá, marca lá Eeeeu Que 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 é isso moleiro? Vai pra muita chance aí moleiro Tô sem tempo de bola nenhuma, moleiro Não sai uma certo Matime Vamo lá hein A gente não passa nada, ah Vamo lá hein Matime Vai lá, tira o chute, tira o chute Não deixa chutar, não deixa chutar, não deixa chutar Ei moleiro, bola fácil Eu falei que não era pra deixar chutar Aqui moleiro pra que? Pô, não, não, falei que não era pra deixar chutar porra Não deixa chutar hein, não deixa chutar Ô moleiro, como é que não vai deixar chutar porra? É que pênalti Ah Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso legelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso legelé? É o que papai? Oi baixa bola juvenil e deixa do teu carro Joga-se aonde hein, respeito que pode chegar aonde